E aí, bom dia, galera. Galera, nós estamos aqui no açude de Miraíma, o açude de São Pedro Timbaúba. Então, galera, hoje é 3 de março de 2024. Estamos aqui no açude de Miraíma, açude de São Pedro Timbaúba. Foi o segundo açude a sangrar, segundo açude a sangrar, aqui no Nordeste. Então, é o açude de São Pedro Timbaúba. O açude de São Pedro Timbaúba, que fica na cidade de Miraíma. E a capacidade é de 15,768 hectômetros cúbicos d'água. As águas que barra aqui são as águas do Riacho Bom Jesus, a frente do rio Aracatiaçu. E este açude foi construído em 1919. Em 1916. Então, nós estamos aqui no açude de Miraíma, fazendo a cobertura. Lindo, 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 lindo aqui. Nós estamos aqui nas margens do açude de Miraíma. Muito lindas aqui as imagens. Então, galera, vocês fiquem aí com a imagem do açude de Miraíma. Conhecido como São Pedro Timbaúba. Você está aqui no final. Você está aqui no final. Eu vou prazer. Eu vou prazer em守ando uma coisa. Eu vou prazer. Eu vou prazer. Eu vou prazer. Eu vou prazer. E aí galera aqui, passando por aqui E aí galera aqui, passando o sangradouro da parede do açude São Pedro Timbaúba O segundo a sangrar aqui na região do Nordeste E hoje são exatamente, hoje é 3 de março de 2024 Então aqui estamos fazendo a cobertura do açude de Miraíma Vamos aqui do outro lado São exatamente galera, 10h52 da manhã, estamos no açude de Miraíma É aqui galera, é um açude muito bonito, eu achei bonito por causa dessa linha do trem que passa aqui Muito bonito mesmo Imagem inédita do açude São Pedro Timbaúba O segundo açude a sangrar no Nordeste Estamos aqui a galera se divertindo Galera, estamos aqui a margem do sangradouro do vertedouro do açude de Miraíma, Ceará Galera aqui se divertindo Vamos dar aqui um zoom aqui galera, para vocês verem aqui se vocês se conhecem aqui nessas imagens Galera aqui com a tarrafa Então estamos aqui Então estamos aqui Não deram fé ainda do drone não? Deram não Vamos aqui descer no leite do rio Galera e essa água aqui vai para o rio Acaraú Muito lindo aqui, muito lindo A sangria está forte, eu considero ela forte porque aqui o comprimento da sangria é muito largo Então a sangria aqui está, eu considero uma sangria forte Estamos descendo aqui o leite abaixo, rio abaixo Eu me chamo Ramon Loyola e se você estiver gostando, curte, comenta e compartilha Estamos na cidade de Miraíma Agora já é 10,55 Agora já é 10,55 Vamos aqui descer um pouco aqui com o leite Aqui Que é o limite galera Vou finalizar aqui A família Hoje é domingo Domingo hoje é 3 de março de março de 2024 Estamos na sangria do açude São Pedro de Timbaúba Que se localiza na cidade de Miraíma Muito lindo galera, muito lindo mesmo aqui Carro branco ali passando na parede No sangradouro da cidade Do açude É a galera se divertindo E vamos finalizar um vídeo aqui na cidade de Miraíma Com sucesso Só agradecer a Deus E a vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando os meus conteúdos Estamos na cidade de Miraíma, no açude de Miraíma São Pedro de Timbaúba, o nome do açude Estamos finalizando O açude que foi construído este em 1916 Em 1916 Então, já falei a capacidade né Então, até mais Que Deus abençoe vocês E aí Tchau Obrigado.